E aí galera, beleza? Quero dar as boas-vindas aí a você que é novo aqui no canal, né? E dizer um muito obrigado aí a todos aqueles que já são inscritos também, né? Principalmente, quero compartilhar com vocês que eu tô muito feliz porque já tá chegando a mil inscritos. Não é muito diante de muitos que existem por aí, mas pra mim já é gratificante, eu acho legal, né? Principalmente porque eu consigo ajudar algumas pessoas aí com algumas dicas. Eu não sou mecânico, não sou nada, não sou engenheiro, não sou nada disso. Mas as dicas aqui são na prática mesmo, é o resultado daquilo que eu pratico. E eu acho importante muitas coisas aí, principalmente a ideia da carretinha lá, basculante, que já ajudou muita gente. O pessoal no grupo de WhatsApp lá, pô, ficaram maravilhados aí. Teve um colega que tinha que chamar várias pessoas pra irem pescar com ele, porque ele não dava conta de colocar o barco na água sozinho, ele e a mulher dele. Tirava a privacidade dele. Depois que ele fez a carretinha basculante, ele sozinho consegue colocar e tirar da água sem precisar de ninguém. Então ele pode curtir uma pescaria ali, ele e a esposa dele, né? Fica um ambiente melhor do que tem outras pessoas que ele não queriam naquele momento. Então, vou dar uma dica importante pra vocês hoje. Vem comigo. Galera, eu tô com o motor do meu barco aqui, o motor Yamaha dois tempos, né? E hoje a dica é o seguinte, pra evitar sujeira no carburador, evitar problema, falhamento, toda vez que eu vou, que eu paro na navegação, que eu venho embora pra casa, antes de eu encostar na beira, quando falta assim uns 50 metros, eu desconecto a mangueira da gasolina e deixo o motor funcionar até acabar. Até acabar o combustível aí que tem na mangueira, né? Até ele zera todo. Quando ele zera, aí o motor apaga e, às vezes, ainda toca uma vez ainda na partida, mas não é suficiente. O motor parou e já era. Já tá beleza, o sistema já tá seco. Mas, mesmo assim, ainda fica um pouco aqui no, nesse compartimento aqui do carburador. Ainda fica combustível aí. Aí, o que que você faz? Só se for passar muito tempo, eu acho que mais de 30 dias, que geralmente eu faço isso quando vai passar mais de 30 dias. Se não, eu nem faço. Eu tiro esse parafusinho, esse parafuso aqui, ó. Tá aqui embaixo, eu tirei agora, eu removi ele e fica aqui, ó. Quando você tira esse parafuso, vai cair a gasolina que tem nesse reservatório aqui do carburador. Se você deixar ele aí, ele acumula muita sujeira. Eu não sei se isso é recomendado pelos mecânicos profissionais, eu não sei. Eu sei que comigo tem dado certo. Eu sempre faço isso. E até hoje, não tive problema nenhum no motor. Esse motor aqui já tem, já tem dois anos e meio. E, dois anos, é quase três anos já. E até hoje tá 100%. Nunca tive problema nenhum. O motor tá aqui ainda, todo original. Tem até que trocar essas velas, só por precaução mesmo. Porque ainda são as originais ainda. Mas eu vou até substituí-las. Mas tá bom, eu sempre faço a revisão. Sempre ponho, troco o óleo da rabeta aí no período certinho. Que você não pode vacilar aí também com o óleo da rabeta. Que é perigoso, né? Então, galera. Fica a dica aí. Quem gostou, já deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo aí pra galera aí que possa interessar. Beleza? Fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Valeu! Fiquem com Deus.